E aí pessoal do YouTube, tudo tranquilo com vocês? Dessa vez aqui trazendo pra vocês a fase City, que é o final de Londres, finalmente. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a nossa Rocket Launcher. A gente vai precisar dessa Rocket Launcher, então já equipa ela aqui e vamos que vamos, tá? Enfim, vamos lá. O segredo aqui é nessa parte é não perder tempo, tá? Porque ela vai... Primeiro que ela vai carregar um ataque gigantão aqui. E aí esse ataque gigantão a gente espera aqui. Pronto, já foi. Agora a gente vai subir nessa plataforma aqui e se tudo der certo a gente vai tomar a menor quantidade de dano possível, tá? Vamos esperar aqui. Ela geralmente carrega um ataque enorme ali. Exatamente, eu acredito. Exato, ela vai carregar aquele ataque. E aí quando ela soltar aquele ataque a gente pula. É basicamente isso que você tem que fazer. Subindo aqui. Agora a gente sobe aqui novamente. A gente vai ter que tomar esses danos, infelizmente é uma coisa. It's a thing. Agora a gente vai passar por esse medkit aqui. Vamos apertar esse botão que tem aqui. Geralmente ela carrega um ataque enorme agora. Exato. A gente espera ela carregar esse ataque. E aí quando ela soltar a gente só foge. Agora a gente vai pegar o secret da fase, porque tem secret. Descendo aqui, ó. Bem nessa parte aqui. A gente tem um secret. Que a gente vai ter que subir tudo de novo, mas não tem problema. E aqui a gente pega o secret. E o secret consiste em um foguete, eu acho. Então é bem tranquilo, né? Essa batalha aqui ela é bem tranquila na realidade. Ela é bem tranquila mesmo, tá? Enfim, como só tem medpack nessa fase, eu não vou pegar os medkits que tem aqui, tá? Mas vocês viram onde tem? Eu não vou pegar esses medkits, porque é desnecessário, visto que a gente não tá usando, né? E, enfim. E agora a gente só vai pra pior ou melhor parte, dependendo aí do que você quiser chamar desse jogo aqui. Enfim, pronto. Ela tá lá que nem uma doida atirando na gente. Eu acho que ela não vai atirar mais nenhum fodão, assim. Nenhum tiro fodão, então eu vou salvar aqui, já que a gente já pegou. O ideal seria terminar essa fase sem nenhum save, né? Mas eu acredito que... Opa. Hum, fudeu. Vou tomar. Caralho, cara. Porra. Filha da puta, mano. Ela carregou o tiro no pior momento possível, cara. Eu não sei se vai dar agora não, mano. Mas vamos tentar. Se eu tiver que dar reload, tem problema não. Eita, porra. Vai, atira. Ai, ela tá bloqueada. Haha, graças a Deus. Ela fica bloqueada por aquele lugar ali. Basicamente aqui, esse é o último pulo que a gente tem que fazer. Não me acerta. Desgraçada. Beleza. Tem mais um magic kit aqui, tá? Se você quiser, você pode pegar, mas não vai ser o meu caso. Agora a gente pulou nessa parede aqui. E se tudo correr, como tem que correr, ela não vai me acertar aqui. E aqui já é o último pulo. Beleza. Vamos passar por aqui de baixo. Nossa, deu tudo certo. Beleza. Daqui, ó. Recomendo salvar. Vamos esperar um pouquinho até a Sofia ir pra... Pra... Pra uma plataforma de metal que tem ali, ó. Ela já tá na plataforma de metal. Sobe. Pega sua Rocket Launcher. E não atira nela. Tem que atirar ali, ó. Ah, eu errei. Puta que me pariu. Tem problema não. É que geralmente a Lara não olha pra... Pra Sofia, né? Acabei de gastar um tiro de Rocket Launcher à toa. Mas beleza. Pronto. Deu tudo certo. No final deu tudo certo e a gente conseguiu ali. Acabei tomando mais tiro do que eu devia, mas tudo bem. Ah, enfim. Agora a gente pula pra lá, tá? Porque a gente quer desligar o... O... A gente acabou de destruir uma caixa, um disjuntor, né? Que coisou a porra do chão inteiro. Que eletrocutou o chão inteiro. E se a gente pisar nesse chão, a gente toma... A gente toma choque também. E a gente não quer morrer, certo? A vida da Lara piscando. Essa é a segunda tentativa. Eu pratiquei uma vez a fase. Como essa fase é muito pequena, a gente não precisa se preocupar. Pronto. Feito isso, agora a gente pode só pegar o artefato aqui. E pronto. Fase City terminadíssima e terminamos Londres também. E agora a gente vai pra Antártica, certo? Ahn... Enfim, vai ter uma FMV agora. Pronto. Estamos em Antártica. Meu Deus do céu, velho. E isso a gente se vê então no próximo vídeo, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam. E a gente se vê depois. Tchau, tchau.